Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, só que a gente começa a partir de hoje, nosso capítulo 2, né? Os Aspectos Naturais da América. E já que a gente vai falar sobre a questão dos aspectos naturais do continente americano, a gente vai trazer aí a primeira característica, é a questão do nosso relevo, tá? O relevo é algo extremamente importante, porque através do relevo a gente consegue perceber como determinada região pode se desenvolver, tanto do ponto de vista natural, quanto do ponto de vista econômico. E quais são as características daquele lugar, né? Então, o relevo é algo extremamente importante para que a gente possa estar observando, tá? Então, nessa ideia, gente, a gente já começa por aqui, né? Vou minimizar a minha tela. E vamos aqui, gente. Então, tá ali, ó. Nosso assunto inicia aí, página 218, tá? Para o pessoal que ainda não sabe qual é a página. Então, tá aí, ó. A primeira ideia que a gente vai trazer, né? É o mapa físico das Américas, né? Aqui eu vou começar, é claro, observando logo a parte norte da América, aqui. Então, ele vai trazer algumas áreas, né? Com quase 6 mil metros, que seria o Monte Logan, né? E aí a gente vai perceber que você vai encontrar algumas áreas ali, né? 3.700, 4.421 metros de altitude, né? Aqui a gente tem a região, né? Do vulcão Tejimuco, né? 4.200 metros, 4.220 para ser mais exato. E, é claro, essa área aqui já é a área mais central, né? América Central. E aqui, né? Na América do Sul, né? A gente tem ali a região mais alta dentro do nosso país, né? O Pico da Neblina, com 2.994 metros. E o ponto mais alto dentro da América do Sul, né? A gente tem ali a região do Monte Aconcágua, né? 6.962 metros, quase 7.000 metros, tá? Essas são algumas características, né? E a gente sempre traz ali as áreas de maior altitude para a gente entender, né? Que existem áreas no nosso continente que são muito altas, mas a grande maioria do continente, né? Vão ser de terras baixas, ok? E aí, o que acontece? Aqui no gráfico, ele vai trazer uma ideia por coloração, né? De 0 metro, que seria essa parte verde. E aí, perceba aí, ó. Dessa, até a verde mais clara, do verde ao verde mais claro. Perceba aí que é a grande parte dentro do nosso continente, tá? E essa parte mais alaranjada, né? Ela vai estar concentrada aí em alguns poucos pontos. Perceba que a gente vai encontrar tantas áreas com essa dinâmica toda de relevo, ok? Aí tem aí, gente. As formas de relevo do continente se deram pela atuação dos agentes internos e agentes externos. Quando ele fala sobre isso, gente, é claro que ele está falando, primeiramente, sobre a questão da movimentação das placas tectônicas, né? Primeiro, ele vai trazer sobre isso. E segundo, ele vai estar falando diretamente sobre a questão da erosão, né? Da questão da chuva, o intemperismo das rochas. Então, essa é a ideia que ele vai trazer aí, tá? E aí, ele vai trazer aí, ó. Além das consequências das ações da sociedade, né? Então, ele vai dizer, ó. Existem determinadas áreas que vão modificar ali sua estrutura por conta do povo, né? O povo vai acabar modificando. É claro, gente, que vai modificar porque nós vivemos em sociedade. E nessa ideia de viver em sociedade, a gente pode perceber muito claramente, né? Que nós acabamos alterando algumas características, né? Do lugar que a gente vive. Então, ele vai continuar aqui, ó. A atuação dos agentes do relevo possibilita classificar a fisionomia da América, principalmente em montanhas, planaltos e planícies. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Que o nosso relevo ainda é dividido, né? Classificado em três linhas, né? Planaltos, planícies e as regiões de montanha. Tá certo? E aí, ele continua aqui, ó. Como é possível observar, o plenomino de elevações ocorre em todas as porções que compõem o continente. Principalmente na porção oeste do Alasca, né? Ao extremo sul da América do Sul. Aí, você vai encontrar isso aí. Desde lá da ponta do Alasca até a parte mais ao sul, né? Aqui, ele traz aí, ó. O processo geológico que influencia essas transformações é o processo orogenético decorrente da movimentação das placas. Ou seja, do que ele está falando? Ele está falando ali, né? Daquela área de encontro de placa, principalmente, né? Que a gente vai chamar de limite convergente. Quando as placas, elas entram em choque. Essa movimentação aí, né? Ela vai fazer com que o nosso continente como um todo, né? Ele tenha uma reestruturação, né? Por conta dessa ideia. Então, por que ele chama de movimento orogenético ou orogênese? Porque é o movimento de origem do solo, das rochas. Tá? Então, é essa a ideia. Ok, pessoal? Levando aqui mais pra frente um pouco, né? Aí, traz aí, ó. Orogenético. Movimentos horizontais de placas tectônicas responsáveis pela formação de montanhas por meio de dobramentos e falhamentos. Ou seja, em resumo, exatamente o que foi colocado agora há pouco, né? É o processo de origem, né? Ele origina, né? Essas ideias. E aí, ele continua. Bom, a principal cadeia de montanhas da América do Norte, né? As montanhas rochosas se formaram pelo confronto entre a placa norte-americana, né? Que é a placa continental, e a placa pacífico-oceânica, né? Já a cordineira dos Andes da América do Sul foi formada pelo confronto entre a placa americana do sul, ou placa sul-americana, como você quiser chamar, que é a placa continental, com a placa dinástica, que é a placa oceânica. Então, o que acontece? Do que ele está falando? Ele está falando exatamente aqui, ó. Limite de placa convergente, ó. Placa sul-americana, né? Com a placa dinástica. Perceba que essas setas pretas, elas mostram a placa sul-americana indo da direita para a esquerda, e a placa dinástica da esquerda para a direita. Então, elas estão ali em extremo, uma área de choque, né? Muito forte. Então, essa é a ideia, tá certo? Então, galera, olha só, né? Só para a gente finalizar essa parte, então a gente vai ver que é através do encontro das placas tectônicas que a gente consegue perceber a criação ou a modulação do relevo, não só da América do Sul, mas das Américas como um todo. Tá certo, pessoal? Eu vou concluindo por aqui, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, anota, tá? E na nossa videoconferência a gente sando as dúvidas, ok? Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, fazer comentário lá e assinar o canal, ok? Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.